Porfírio, mestre, a cotação de Burger King bateu menos de R$4,75 há dois meses, cerca de 20% abaixo do valor que você pagou hoje. Você não se incomoda em comprar uma ação que há pouco tempo atrás estava tanto mais barata? Não porque eu não tenho bola de cristal. Sem bola de cristal fica complicado saber onde é que é o fundo, certo? Então, o que acontece? Se ela tocar em R$4,75, é mais uma raquetada que vai para dentro. E a gente vai justamente trabalhando com preço médio. Por quê? Porque eu tenho noção da minha incapacidade de prever o futuro e prever qual é o mínimo do preço que vai bater, de modo que, dado a aceitação de não psicografia e não vidência, eu consigo lidar com o fato de que, olha, caiu um pouco, vai bater em R$4,75 de novo? Não sei se vai bater. Então, que tal eu marcar o preço aqui? E aí, se for para mais ou para baixo, eu continuo. Se não for, eu estou reduzindo consideravelmente o preço médio. Com espaço considerável. Outra coisa, quando bateu R$4,75, eu estava comprando outras operações, como, por exemplo, se não me engano, não sei se foi a mesma época, mas foi bem por ali, estava comprando outras operações, como, por exemplo, Ocean Pact em 1,87, alguma coisa do gênero. Então, assim, as escolhas que a gente faz, essa ideia de trabalhar ex post, depois que aconteceu o fato de querer comentar que a galera faz direto com o Banco Central, por exemplo, eu não vivo isso. A parte do ego a gente deixa de lado. E essa coisa de ficar revisitando o passado, por que você não fez aquilo? Eu não fiz aquilo porque eu não tenho bola de cristal. Porque eram várias opções, o preço está mexendo o tempo todo. Essa é outra coisa. É possível que eu tivesse pego nos R$4,75, dois meses atrás, ela tivesse ido a R$3,00. E aí eu ia me arrepender de pegar nos R$4,75. Não faz, provavelmente, sentido. Você entende? Então, assim, a ideia de olhar para o tempo lá atrás e fazer o julgamento com a informação que você tem hoje é uma ideia contraproducente. É se chicotear de graça, é ficar fazendo autoflagelo de graça com coisa que não faz sentido. A ideia de que naquela época eu ia saber que R$4,75 era o mínimo é irreal. Hoje em dia, olhar lá para trás e ver que R$4,75 era o mínimo é mole você olhar lá para trás e falar. Agora, naquela época não tinha como avaliar. E hoje, é isso que eu estou dizendo. É possível que aquilo ali vá a R$1,50. E aí eu ficar me penalizando porque eu comprei nos R$4,75. Não, porque não funciona assim. A decisão, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. A tomada de decisão é entendendo que é a melhor tomada de decisão que eu consigo com as informações que eu tenho hoje com base na avaliação que eu tenho. Outro ponto é esse. Eu não faço compra R$4,75 ali ou a R$1,87 na outra ação sem levar em consideração e pesar o portfólio como um todo. Então, a compra não é feita, é separada. Quando eu tomo a decisão de comprar R$1,87 na OceanPact, eu estou comprando com base no preço da OceanPact, a situação da OceanPact, o preço e a situação de todas as outras ações, o macroeconômico, o geopolítico, o microeconômico, o governo atual, a eleição. Então, é muita matemática, é muita variável ali no meio. Então, não me dá nenhuma pena. Sou super tranquilo com isso. Eu compreendo e acho que é um exercício bem interessante de saber, de compreender você não tem uma bola de cristal, você não é evidente, você não prevê o futuro, você toma as melhores decisões que você pode com base na informação que você tem e é isso. Então, não é incômodo para mim. Gostaria de ter pego nos 475 e enchido o carrinho? Com certeza. Eu gostaria, na verdade, de ter pego nos 475, vendido nos 515, aí pego de novo nos 510, aí vendido nos 6 e pouco, mas exige bola de cristal, psicografia, búzios, tarô, esse tipo de coisa. Então, não tem o que fazer. Porfírio, só corrigindo minha pergunta, Burger King bateu cerca de 530. Ah, sim, 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 sim. Então, não importa, você entendeu? Eu agradeço a correção, mas a lógica é aquela. Entendo. Se voltar nos 530, teremos mais raquetada para dentro. Eu entendi o que você quis dizer e espero que tenha ficado clara a resolução. Se era 475, 530 não é o ponto. O ponto é o preço mais baixo, você pagou consideravelmente acima hoje, certo? 20% de desconto, búzios. Ótimo, eu entendi qual é o ponto. E eu acho que o ponto é justamente esse, é compreender que a gente não tem bola de cristal que não dá também para ficar se embasando em 300 anos atrás, bater o X. Por quê? Não é tanto tempo, eu sei. Mas, assim, porque pode ser que nunca volte naquele preço. E eu gosto da posição e eu quero recompor ela baixando o preço médio. Tinha um espaço considerável de um preço pago. Então, assim, não é um problema, certo? Então, aumenta a posição. Se bater uns 530, vamos embora. Se cair para os 3 e pouco, vamos embora. O ativo continuando sério está ótimo, tá? Mas eu agradeço a correção, pô, filho.